Aí Renatão, deitou e rolou aí moleque, aí ó, você não gosta de abelha, abelha é preta, que abelha é essa eu não conheço não, isso aí eu não sei quem tá voando também não, olha que monte, olha, não sei se você tá vendo, tá vendo Chico? É muito, hein, mas isso aí nem é essa daqui não, isso aí é outra coisa eu acho, sei lá, aí ó, como é que sai de dentro, como é que vem? Aí ó, analisa e vê o que é isso aí, eu não conheço não, aí ó, vê se é cachorro, vê se é aquela que você falou, é, estão trabalhando que nem um trem doido, hein, ó, você sabe onde é esse litro, né? Pronto, você já sabe onde é, aí ó Se você não sabe onde é, você vem ver, ah, olha que monte, olha que monte, caboclo Olha Deitou e rolou aí, Chico Bento Tá grudando no cabelo Tá grudando no cabelo